Sabe rapaziada, começando mais um vídeo no canal agora, pra quem não me conhece meu nome é Diego Iga Sou tricampeão brasileiro de drift e tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Hoje eu tô indo buscar um dos carros mais esperados aí essa semana Quem acompanha o canal, quem tá sempre olhando os vídeos, sabe o carro que eu tô indo buscar É, eu tô indo buscar esse carro mesmo, é esse carro aí Mano, falta 36 minutos aqui no Waze pra nós chegarmos lá Pra quem é novo no canal, eu tô indo buscar o Nissan GTR do Davi É um tempinho até lá né, são 56 milhas, 66 milhas da minha casa até a casa do Davi Peraí, milhas? É, desculpa, meu GPS tá em milhas Gringo! Mal de novo É isso aí galera, são 66 milhas da minha casa até a casa do Davi O tempo tá bom, agradável, o carro tá limpinho Tamo indo super seguro até lá, tirando as ondulações da pista, mas tá tudo bem Eu tô muito ansioso porque eu quero pedir pra ele dar uma volta no carro comigo Pra ele me ensinar todos os comandos pra poder ligar o foguinho lá no escapamento Enfim, quero deixar, quero saber tudo Sabe? Pra não ter erro e meu, se divertir e gerar muito conteúdo pra vocês Então, vamos que vamos, falta pouco tempo pra chegar E logo logo, estaremos na casa do Davi Ó, e pra quem tem curiosidade de saber Meu pai já teve um GTR Anos e anos atrás Eu era bem pequeno, acho que eu tinha 16 anos quando ele tinha um GTR Bem pequeno não né, tinha 16 Mas, ai, que buracão mano Eu não me recordo muito dessa experiência Faz muito tempo É, já andei em diversos outros casos esportivos Já andei também em GTR de cliente, né Normal, tipo, identificando o barulho Fazendo algum teste e tudo mais Mas, pegar o GTR mesmo Ficar vários dias seguidos Andar com o carro na estrada Andar com o carro na cidade Eu nunca tive esse momento, sabe Essa sensação Então, vai ser uma experiência muito boa E muito positiva também E tudo vai ser novo pra mim, né Nesse tempo que eu vou ficar com o carro E vocês vão estar acompanhando tudo bem de pertinho Então, falta pouco tempo pra gente chegar lá Logo logo eu volto E, mais pra que der Caralho, esse final foi meio Logo logo eu volto E a gente volta a se falar Caralho 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 3.7 milhas agora Da casa do David Já estamos na saída aqui agora E falta apenas 10 minutinhos Pra gente chegar lá Então, segura Segura o coração Segura o coração Onde que se liga? Olha o barulhinho O que é isso aí, cara? A cena de filme isso Galera, chegamos aqui no David Salve, galera Beleza? E aí, mano Você tá confiante Deixar o carro comigo? É, eu joguei na mão de Deus, né, cara? Na mão de Deus Ficou pesadíssimo, velho Ô, não Tipo Eu sou cauteloso Sim, sim Tipo Eu nunca bati o Supra Nunca bati carro Nem o meu É que o meu GTR Olha pra gente Gente, pra quem não sabe Não tem seguro É, o GTR não tem seguro Então, seguro nesse momento Eu sou idiota É Se acontecer alguma coisa Calu Calu Caramba Brincadeira, gente Não vai acontecer nada Super safe Super tranquilo Pode ficar tranquilo No máximo 300, né? Não, não tenho coragem Eu gostaria de ter coragem Mas eu não tenho coragem Tipo Fator número 1 O carro não é meu Número 2 As rodovias aqui Não são boas o suficiente Pra gente poder acelerar tanto assim É O carro não é meu E Mano É rodovia, né? Na rua Não é legal Imagina Acontece alguma coisa 300 por hora PT Morte Morte Esses dias Fala aí A gente foi dar uma aceleradinha Eu de Supra Eu não tava filmando nessa hora E ele de GTR A gente acelerou Aí tipo Ele foi passar pela direita assim Mano Tinha uma saliência, velho É, tinha um tapa buraco Assim, muito mal feito Mano O GTR saiu voando Mano Mano, irado Me mostra o que tem que fazer Pra soltar Fogo Fogo Tá Depois o motor estiver quente Coisa que ele não tá agora Você segura ou cancel Aí ele vai fixar Aqui no Quando você segurar Ele vai fixar Aí você põe isso aqui pra cima Vai fixar o que? Que eu não entendi O RPM Tá fico Ó Fixou Viu? Aí você põe pra cima Ele mexeu a temperatura Ou outra vez se tu mexe Entendeu? Esse aqui é o mapa original Pra andar na pista E esse 2 É pra fazer fogo Entendi Então pera Deixa eu ver se eu entendi Tá Vai lá Segura o cancel Segura o cancel Ele vai mexer Tem um volante aqui pra você não esquecer Ah tá, desculpa Segura o cancel Aí ele mexeu Aí ele vai pra cima Põe pra cima Isso Quando tiver no 2 é o mapa fogo Mapa fogo Quando tiver aqui é o mapa normal Isso Aí pra cima é o mapa fogo Aqui é o mapa normal E aí pra colocar o mapa é só apertar cancel de novo? Não Pode deixar assim que já tá Mas aí a rotação fica assim? Não Aí depois ele volta Aqui Ó já voltou Entendi Então agora tá no mapa fogo no caso Sim Entendi Aí quando você apertar cancel de novo ele mostra de que voltar Entendi Então é isso Você vê que uma adaptação assim Porque tem que Geralmente é no celular, né? Bluetooth Sim Aí como eu queria rápido Ele fez uma adaptação no próprio volante Show Júnior Tensão, mano Fica top Tem alguma coisa que você queira me falar sobre o carro Tipo Tem algum É um carro novo É um carro que não tem macete, né? Mas alguma coisa assim Que já aconteceu Pra ficar de olho Esses pneus são muito ruins, né? Como você percebeu Os pneus, é Os pneus, meu Quando a gente tava acelerando O carro se transformava toda hora Primeiro e segundo Sim É, muito Os pneus não são bons Eu comprei eles Por causa Porque eu ia vender o carro Então eu tinha um C-Z-Lick Vendi o C-Z-Lick Comprei esse pra ficar mais barato Sim Pneu não adequado pra andar na santa Não é um pneu de performance, gente Então Os modos pra você controlar Você sabe mexer, né? Sim Sim Deixa eu botar R, R E no off aqui Tá Uma dúvida que eu tenho Que eu vou querer fazer uma vez pelo menos O launch control Você põe no manual Liga tudo no R Desliga o controle de tração Aperta o freio e acelera Esse dois no R E esse aqui no off sempre Esse aqui é o controle de tração Esse é o controle de tração Esse tem que tá sempre no off No off Entendi R, R e off Entendi Aqui é pra blocar mais diferencial, né? Deve ser É Suspensão mais dura Isso E controle de tração no off, tá? Exatamente E aí Launch control é só você pisar no freio Descelerar tudo Depois soltar Mas na verdade não tem launch control esse carro, né? Não Original não Tipo, esse negócio Esse launch control que chama Que o pessoal fala que GTR tem É pra sair de atolamento na neve Então tipo, na verdade Ele não é tão bom pro carro Então tenta não fazer tanto Entendi E o câmbio não é muito resistente Sim, sim, sim Claro, sim Mas enfim Ah, é mesmo? Eu achei que tinha Não, não Eu também achei que tinha Só fui saber que não tinha Depois que eu fiz Que aí umas pessoas comentaram lá no vídeo Fiquei sabendo É isso Tem mais alguma coisa? Não, só isso mesmo Só juízo Juízo E boa diversão É nóis, mano Você vai curtir Obrigado Davi está pagando Com certeza Porque, meu Eu fiz uma lista Ah, tá O tanque também, né? Ele tem um pouco de gasolina ainda Mas, acho que dá pra chegar em Santos Que eu sei o que você tem Não sei Não, vou encher o tanque saindo aqui Mas é só pode Só pode O BR Pode, é claro Se você coloca em qualquer outro Combustível o carro fica ruim O rosto fica zoado Tá Aqui são os relógios, né? Que você pode ver tudo o que está acontecendo com o carro Tem um trilhão de funções aqui Muito legal isso do GTR 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, F, G Tudo isso de relógio que você pode ver Muita coisa Agora as funções pra gente estar olhando Olha a lista que eu fiz Vou te mostrar já Pra fazer vídeo pra vocês do GTR Vou mostrar só pro David Não vou falar pra vocês, é claro Mas Vamos ver E vamos ver se alguma coisa ele quer falar sobre GTR Da hora, hein? Todas são bem da hora Tem alguma coisa que você tem medo? Medo? É Tá bem de boa, né? Tá bem de boa Olha o motorzão do bichão Esse carro tá com as turbinas originais, né? Originais É mapeado, intercooler maior, pressurização, escape Isso Basicamente isso? Basicamente isso É o kit padaria O kit padaria O que eu pretendo fazer é trocar os meusos das turbinas Aí vai pra 700 roda 700 roda? Já encomendei já Hoje tem 600 roda 590, um pouquinho menos 170 170 590 É, David Pera aí, gente Vou tentar fazer um negócio aqui rapidinho Finge que Davi, mano Tá vendo o chaveiro aqui, mano? Tô Muito loiro Tá ligado que a chaveira é de diamante, né? É diamante? É, mano Caralho Vamos fazer uma troca Pô, fechado Eu te dou o chaveiro e tu leva o carro de brinde Pô, tá gente boa mesmo, hein, cara Pô, claro, meu Obrigado, cara Valeu, mano Valeu É isso, galera Caralho Sonho meu Galera, então é isso O Davi já mostrou tudo sobre o carro Já passou todos os macetes Aprendi a fazer o foguinho pra vocês Então fiquem tranquilos que vai ter foguinho E agora vamos partir, mano Ah, tem que ensinar agora a fazer fogo parado ou andando É o seguinte O que muda? Depois que você colocar o negócio andando, você acelera, passa de 5 mil giros Mas não acelera tudo, né? Porque senão o carro fica muito gordo Não, tem que acelerar bastante Mas não 100% TPS, né? Tipo, vai elevando o pé ou pode acelerar normal? Não, pode acelerar normal Tá Passa de 5 mil, quando passar de 5 mil, você solta o acelerador e dá só um toquinho assim No acelerador, aí vai fazer fogo Você vai escutar o... Borboletado É Entendi E... E parado Parado É, só deixar no pé e ficar bombando assim Aí vai fazendo fogo É isso, foguinhos ativos Tchau Obrigado, um abraço Fica tranquilo que eu vou dar pro seu carro Já falei até com o cara que tá lavando os meus carros agora Que eu vou levar esse carro, mas é pra eu lavar Ah, eu ia lavar, mano, mas... Não precisa, fica tranquilo Se eu pegar a estrada, não adiantar, né? O pessoal da Garage Watch vai dar um talentão no GTA e vai voltar pro seu, ó Top zero File mignon Rapaziada Já passei o carro, completei o tanque Gente, sério De carro O carro do Davi tá desalinhado pra caramba Vou mandar esse carro alinhar porque, meu, tá muito desalinhado Você é doido Muito mesmo Fica de olho, gente, porque, sério Esse carro é surreal Já soltei fogo Já, mano, já acelerei Já freiei O carro é sensacional E eu quero mostrar tudo pra vocês, então Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido E... Antes de ir embora, vou deixar uma palhinha Mas não deixei de se inscrever, hein? Só uma palhinha, só Dois Até o próximo Tchau Tchau Tchau